Vamos lá, esse rapaz perdeu todos os dentes e está colocando uma prótese sobre implantes, uma prótese fixa. Consiste na colocação cirúrgica de 4 a 8 implantes nas arcadas totalmente interdentadas. Ele está fazendo superior e inferior. Mas suporto de 12 a 14 dentes, podendo ser de resina porcelana. Esse tipo de prótese, ao contrário dos convencionais, melhora a mastigação, respiração. Acaba com esse desconforto na fala. Esse é um ótimo tratamento, eu tenho certeza que irá mudar a vida desse senhor. Obrigado.